Eu recebo também aqui ao vivo a diretora do jornal O Ponto, Adriana Almada e o empresário e vice-prefeito de Piuí, Sirineu. Boa noite pra você, seja bem-vinda. Bem-vinda, Adriana. Boa noite. Eu que agradeço de poder estar aqui dentro do jornal da Ondoeste, falando do evento de manhã, né, de Garra Mulher Total, evento que tá mexendo aí com as estruturas da cidade, né, depois de dois anos sem evento, né, Sirineu. Amanhã nós vamos podermos, né, festejar. Boa noite, Sirineu. Seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Boa noite, ouvintes da Onda. Realmente o evento, né, evento nenhum tava tendo, né, na verdade. A pandemia travou tudo isso, né, e agora começa de novo, graças a Deus, né, tá voltando aí. E estamos muito felizes, né, dessa homenagem que estão fazendo pra minha querida Sarinha, né. Isso. Muito feliz. Pois é, a gente também fica feliz, como a Adriana disse, amanhã haverá o evento Mulher Total. Que é um evento que já tem uma tradição aqui em Piuí e ficou interrompido devido à pandemia e agora, esse ano agora, será realizado. Adriana, fala pros nossos ouvintes e telespectadores o que é este evento, o Prêmio Mulher Total. Então, Edgar, o Prêmio Mulher Total, ele nasceu em 2015, né, eu sempre fui muito empoderada e sempre quis valorizar as mulheres. Aí, um dia eu falei, não, eu quero fazer um evento que valoriza as mulheres, porque nós hoje exercemos várias funções, né. Eu sou atua, sou motorista, psicóloga, cozinheira, lavadeira. Falei, gente, a gente tem uma jornada, assim, muito pesada e a gente precisava tanto valorizar as mulheres, porque não, né, uma premiação. Isso foi amadurecendo, enquanto foi um dia, eu já, pá, eu quero um nome forte. E aí, veio Mulher Total. Por que total? Total na sua totalidade, né, essas mulheres são tudo isso que eu te falei. Porque hoje nós somos mães, nós somos empresárias, nós somos dona de casa, nós somos conselheiras, nós somos multitarefas. E eu senti o desejo no meu coração, né, como mulher empedorada que sou, de estar criando essa marca no jornal. Aí a gente começou, né, muito pequeno, muito singel, aconteceu o primeiro, foi no Cine Agresta, foi 40 mulheres. Na época, a dona Francisca do Torte foi nossa primeira patrona, que acreditou, né, no nosso projeto, um projeto, assim, bem pequenininho. E hoje, é essa potência, né, nós estamos no sétimo prêmio, que vai levar o nome da Sara. A gente está muito feliz também de poder homenagear a Sara, porque a Sara era uma estrela, né, e ela amava a festa. Então, acho que é por isso que está essa nostalgia, essa coisa tão gostosa, né, porque Sara era isso tudo, então ela está trazendo essa energia para nós. E o Mulher Total nasceu assim e passou lá três eventos, a marada, né, ficaram com ciúme os homens. Mas tivemos que fazer o Homem Total também, aí o Homem Total começou em 2018, é também um grande sucesso, né. E falando de Mulher Total, esse ano a gente tem uma alegria também de poder homenagear, né, a Roseli Amorim, aqui da rádio. Porque é feita uma pesquisa, Edgar, via online, a gente não pode usar, não pode, né, usar formulários, que geralmente a gente passa no comércio. Deixa o formulário, depois vai lá e busca. Então, para não ter papel, essas coisas, a gente fez tudo online e a gente tem a categoria repórter, jornalista, empresária, administradora, enfermeira. E a Roseli, esse ano, foi uma das mais votadas. E eu falei, não, mas esse ano nós temos que levar a Rô, porque com a pandemia a gente trabalhou muito, né, nós repórteres, né, para levar informação. Então, eu falei, isso é mais que justo, né, a gente ter a Roseli lá. Então, a gente está muito feliz de poder homenageá-la. Esse ano, eu quis falar, ah, Mulher Total, essa das mulheres ricas da cidade. Não existe isso. Nós temos a categoria Mulher Total Carinho, que são aquelas que fazem serviço para a comunidade, bem no ano e mato, serão homenageadas. As meninas da Amparo, né, que estão sempre aí passando lutas. A gente vai lá e capita quatro, cinco e todo ano a gente leva. Temos as meninas também da Mulheres de Peito. E a grande novidade esse ano é que a gente vai levar quatro mulheres da Maria Brasileira, que são as meninas que fazem faxina, né. Como eu te disse, senão o pessoal fala, ah, vai ser as mulheres, né, as empresárias. Não. Vai todo tipo de mulher. E a gente não poderia jamais esquecer as que faleceram, né, que as mulheres, que a gente sempre fala, sempre presente. Sim. A gente vai também estar lembrando, porque a homenagem é boa em vida, né, mas nós vamos estar celebrando também a memória dessas mulheres. De certa forma, terá representatividade de todas as categorias. E ainda tem a regional também. Regional. Nós temos Capitólio, temos São Roque de Minas, que é a Darquinha, que é uma motorista de ambulância. Ela está numa alegria, que você não acredita. Então, assim, é um evento que movimenta a cidade. Hoje eu ouvi um áudio de uma amiga minha falando que a mãe está parecendo criança, que ela já pegou não sei quantos brincos, tem sei quantos anos que não vai no salão, que como uma coisa, que ela assim, ela falou assim, gente, eu não estou prestando atenção, a alegria que a minha mãe está. Então desperta isso também nas mulheres, né, de estar se arrumando, de estar todas lindas amanhã. Amanhã vai ser o Oscar, né, é o troféu mais desejado por todas as mulheres, o troféu Mulher Total. Eu tenho visto aí nas redes sociais muitas mulheres já postando lá, né, o convite que vocês mandam. É, ao longo do mês foi assim. Então, assim, muito bacana. E o evento, como você disse, leva o nome da nossa querida Sara, Sara Vitória, né, filha do Cirineu, saudosa Sarinha. Recentemente foi homenageada também no PSF, né, ali da Nova Piuí. É o UBS da Nova Piuí. E agora recebendo também essa homenagem. Fala um pouquinho para nós, Cirineu, da alegria de ter o nome da sua filha nesse evento importante para as mulheres. É, Edgar, realmente, porque ela era muito dinâmica, muito intensa, né, para quem conhecia ela, teve a oportunidade de conhecê-la, sabe, né, ela não pode rir naquele lugar alto, ela sempre dava vontade de rir, ela ria naquela altura, chamava a atenção de todo mundo. Eu lembro, eu lembro de ver. Ela era intensa em tudo. Então, assim, foram só 20 anos, mas foram 20 anos de intensidade. Então, eu tenho certeza que ela está presente espiritualmente com a gente. Isso. O evento vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. As mulheres, acho que merecem ser homenageadas todos os dias. E o bom do evento que homenageia todas as classes sociais, né, como a Adriana falou aí, que não é só a classe, né, a classe empresarial, né, são todos os níveis, né, de mulheres. E realmente todas merecem serem homenageadas. Eu lembro muito da Sara em alguns eventos, como você disse, aquela alegria, né, estampada, aquele sorriso dela, era uma coisa contagiante, né? Extremamente contagiante, né, ela não conseguia passar despercebida, né? Sendo isso. Isso, era na escola, chegava época de política, chegava na escola, ela levava o Santinho na escola, na escola não pode, menina. E tudo, não, mas eu passo escondidinho. E tudo, então, ela não tinha, assim, aquele medo de estar no lugar, não, eu não posso ser percebida aqui, eu não posso falar alto, não. Ela tinha o jeitinho dela ali e abraçava e gritava e sorria e dançava, né, muito feliz, né? Ela tinha dificuldade física dela, mas o coração e a inteligência, né, superava tudo isso, né? Era extremo, era extremo. Então, eu tenho certeza que ela se sentiria, né, realmente muito honrada, né, vendo tudo isso. A gente não sabe o que é o pós-morte, né, mas se é que vê alguma coisa, né, eu tenho certeza que ela está feliz onde ela está. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que vai contagiar também, essa alegria que ela, né, colocava sempre em tudo, eu tenho certeza que vai contagiar o evento e vai ser muito, muito bacana. Já está contagiando, já. Adriana, fala pra nós, amanhã, como que é a programação, aonde, local, como que vai ser? Então, vai começar a partir das 20h30, né, vai ser lá na Fazenda, né, no espaço do Lindomar Gonçalves. É um evento fechado, né, pra convidados, nós vamos fazer as premiações, logo após nós vamos ter o trio Long Play, que é uma banda de arcos, né, com um dos componentes de formiga, que vai, né, embalar lá a gente até umas 3, 4 horas da manhã. E depois nós vamos ter o DJ Magrão, que vai estar tocando tudo lá pra nós, anos 80, 90, Piseiro. A ideia é amanhecer, a gente vai fazer um encerramento com o café da manhã, porque a gente está desde 2020, né, Serenê, nós estamos aqui, ó, entalado. Esse evento, né, a gente teve que adiar, então, graças a Deus, a gente, né, teve a reunião ontem, já fazendo as dispensas da máscara, né, mas quem quiser ir vai ter os álcool em gel, a gente vai continuar usando todos os protocolos da Covid-19, né, pessoal ir de máscara, quem quiser pode ficar à vontade, vai ter os álcool espalhados por todo o salão, porque a gente não pode brincar, né, a Covid fez muita, muita bagunça. Então, agora a gente tem que aprender, mesmo sendo liberado, eu peço que todos os convidados, né, que vão estar presentes, que façam, né, as suas prevenções, porque a gente tenha um evento tranquilo e feliz, como a Sara merece, né, Serenê? Me diga aqui, Adriana, quantas mulheres estarão lá amanhã recebendo a sua homenagem? Ó, vão ser cerca de 140 mulheres, né, igual eu te disse, né, regional, né, tudo, deve comparecer lá 160 mulheres. Que bom, ótimo. Elas estão todas, assim, muito felizes, por que que vai ser esse, ah, o número expressivo, porque é o ano de 2020 e 2022, então tem mulheres que em 2020, é, nem, né, tinha negócios, nem nada, e hoje elas já estão despontando, já apareceram na nossa pesquisa. Tá certo. Adriana, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Parabéns, mais uma vez, pela sua coragem que você tem, né, sempre de promover esses eventos, uma pessoa muito ativa na sociedade e isso é muito importante. Desejo muito sucesso para você, para o Jornal Ponto e para o evento de amanhã. Ah, eu agradeço, agradeço a oportunidade que sempre a Onda Oeste, né, dá ao Jornal Ponto. Eu brinco que nós somos, é, nós nascemos juntos, né, o Jornal Ponto nasceu em fevereiro, a Onda Oeste nasceu em abril, nós somos do mesmo ano, nós somos malungos, né, e essa parceria é muito importante para nós, para que os veículos de comunicação tenham força cada vez mais. Então, agradeço toda a direção, né, da Onda Oeste por abrir esse espaço, para a gente falar do nosso evento, para falar da patrona e gostaria também de agradecer a Roseli por ter aceitado o nosso convite, estar lá conosco. Hoje a Roseli, ela é conhecida na região toda, né, é uma das jornalistas, repórteros mais respeitados da nossa região e para mim é motivo de muita alegria ter a minha colega lá amanhã. Para nós também, tá, muito feliz por isso. Serenil, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, sucesso para você também, é, na sua vida empresarial, política e amanhã no evento, né, e fica aqui a nossa saudade, a nossa eterna gratidão e lembrança da, da Sarinha. Oi, Edgar, obrigado, obrigado a Onda, né, obrigado a todos vocês aí pelo convite e estou sempre à disposição e eu que agradeço muito, né, por tudo, viu, Adriano? Obrigado por a Sarinha estar sendo homenageada desse jeito, a gente fica feliz, porque cada um de nós só morremos de verdade quando ninguém mais fala no nosso nome. Enquanto a gente é lembrado, a gente permanece vivo. Tá certo, forte abraço para vocês, boa noite, obrigado.